Olá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje, 8 de março de 2019, hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Qualquer reclamação no seu bairro, na sua rua, mande fotos e imagens aqui para o nosso WhatsApp. Fotos aí também das rodovias, dos acontecimentos nas estradas da nossa região. E olha só, você se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, começando o nosso jornal de hoje. Hoje, o prédio onde funcionou por vários anos a Biblioteca Pública Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, ali na rua João Lino, vai dar lugar ao Centro de Memória, né, que funciona atualmente na rua Dona Margarida, ali do lado do Museu da Imigração. A informação é da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Santa Bárbara do Oeste, através do secretário Evandro Félix. E está aí então, né, esse departamento sendo levado aí para o antigo prédio da Biblioteca Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Vale lembrar que devido a essa mudança, né, por se tratar de um prédio já antigo, o local da antiga Biblioteca vai passar por melhorias. E um veículo foi levado por criminosos em um sítio no bairro Santo Antônio do Sapeseiro, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O carro estava cheio de ferramentas, mas na hora da fuga, veja só o que aconteceu, não deu muito certo não, viu? Como teria chovido muito, a ação dos ladrões não deu certo porque o carro ficou atolado na lama. Foi constatado que o veículo era produto de furto lá na cidade de Rio das Pedras. As ferramentas foram entregues ao sitiante. Ontem nós levamos ao ar a reportagem dos moradores do bairro Santa Rita, que entraram em contato com a nossa equipe. Eles querem uma explicação para uma área que fica ali ao lado do Caique Irmanduce. Calçamento que ainda não foi terminado, espaço com muito mato, árvores necessitando de podagem. Área essa que poderia ser utilizada para benefício da população. Inclusive o campo de futebol society, que foi citado pelos moradores na reportagem, de que lá não havia banheiro e que os refletores ficariam ascensos a noite toda. Depois da nossa reportagem, a comissão do projeto Code Placa, aqui de Santa Bárbara do Oeste, entrou em contato com a nossa equipe e disse que o campo de futebol society é utilizado pelo projeto, mas que é aberto ao público e toda a comunidade. Em relação aos refletores, que eles ficam ligados até a meia-noite. E quem frequenta o futebol society é orientado a utilizar os banheiros do Campo Antônio Quirubim Teodoro, que fica ao lado do society. Em relação aos outros problemas citados da área do lado do society, calçamento sem terminar, mato alto, a Prefeitura ainda não nos deu uma posição. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Para você, uma ótima sexta-feira. Mais uma vez, feliz Dia da Mulher para todas as nossas internautas que acompanham aqui o Jornal da TV SB Notícias. Tchau e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho